Eu fiz uma cirurgia cardíaca de correção C&A. A estrutura é muito boa, a estrutura é grande, tem bastante equipamento, tudo bem ampliado, passou bastante segurança, os equipamentos eram muito bons, eu precisei de alguns equipamentos onde eu não podia sair do quarto, então eles vieram até mim. Isso me deixou bem tranquila. E foi muito bom também o pós-cirúrgico, o tempo que eu passei para o quarto foi maravilhoso. A enfermeira-chefe de onde eu fiquei, nossa, ela era muito boazinha, me acalmou bastante, eu estava com muito medo, eu nunca tinha feito cirurgia de nada, então se me olhasse eu já estava chorando, preocupada e ela vinha e ela conversava comigo, me mandava ficar tranquila, me aconselhava, falava todo sobre o procedimento, então ela foi muito boa comigo, gostei bastante do atendimento dela e de todos os outros, né? Essa cirurgia do coração significou vida, né? Eu renasci, porque não é uma cirurgia fácil, né? Então, gratidão a todo mundo por ter me salvado, porque era uma coisa que a gente tinha muito medo, né? Qualquer coisa que eu sentia, a gente ficava desesperado e graças a Deus e a equipe, né? Eu estou bem e não tenho mais esse medo, minha família não tem mais esse medo. Gratidão mesmo. Gratidão mesmo.